Olá, seja bem-vinda aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Hoje vamos falar a respeito da gravidez em relação à artrite ou a febre reumática, enfim. Muitas mulheres têm dúvida em relação a isso, então é importante a gente compartilhar informações e tirar essas dúvidas. Bom, gente, em geral, durante a gestação, os sintomas da doença até melhoram, mas mesmo assim é preciso aí ter um acompanhamento rigoroso, tá bom? Bom, a artrite rematóide não é uma doença proibitiva ou restritiva com relação à gestação. Ao contrário, os sintomas dessa doença, como eu já havia dito, a dor e o inchaço das juntas, podem apresentar uma melhora espontânea durante o período gestacional, apesar de normalmente ocorrer a ir a recaída, ou seja, uma piora, nos primeiros seis meses após o parto. Assim como no caso de outras doenças crônicas, a gestação deve ser programada. Deve-se levar em conta também o estado da artrite rematóide no início da gestação e o uso dos medicamentos antes e durante a gravidez e depois do parto também, no período da amamentação. Sabe-se quanto mais bem controlada a artrite rematóide, menos risco de baixo peso do bebê ao nascer, assim como de um parto prematuro. Apenas duas medicações podem ser utilizadas com maior segurança durante a gravidez e o período de aleitamento materno. É a hidrocloroquina e a sulfasalacina. Todos os outros medicamentos devem ser discutidos caso a caso com o seu rematologista. O uso de métodos anticoncepcionais durante o tratamento da artrite rematóide e a escolha do melhor momento para a gestação são precauções para que esse momento seja especial e torne-se uma realidade para muitas mulheres, para que não gere mais preocupação com o seu bem-estar. Existe uma chance um pouco maior dos filhos de uma pessoa que tem um tipo de artrite apresentarem a doença. uma vez que existe um aspecto hereditário. No entanto, isso não significa que vá até obrigatoriamente, tá gente? O mais importante é estar atento aos sintomas e procurar logo o médico para saber detalhadamente. Óbvio que também tem muitas perguntas, né? Mas quem tem reumatismo no sangue pode engravidar? A maioria pode engravidar desde que isso seja combinado, como eu já havia dito com o médico, no momento certo do tratamento e com o uso das medicações corretas, tá? É importante dizer que a gravidez não planejada na mulher, como a doença reumática, pode ter uns fatores de complicações. Por isso que é importante sempre conversar com o seu médico para saber direitinho aí o tipo de medicamento que você pode estar usando durante a sua gestação, tá? E a pessoa que tem a febre reumática? A doença reumática, ela é a principal causa aí de cardiopatias em mulheres em idade fértil, que é responsável aí por 80%, eu acho, das cardiopatias na gestação. A febre reumática, ela pode causar desde deformidade em válvulas cardíacas, insuficiência ou estenose, até suficiência cardíaca congestiva. Então, como eu já havia dito, é sempre importante conversar com o seu médico antes de um planejamento aí para engravidar, tá bom? Então, em geral, quem tem a doença autoimune, a mulher pode engravidar? Então, como eu já havia dito, né, gente, as doenças autoimunes já tendem a reduzir a fertilidade da mulher, junto com a utilização de alguns medicamentos indicados para controlar a doença. Felizmente, hoje em dia, né, graças a Deus, já existem tratamentos aí para infertilidade que possibilitam uma gravidez, no caso de uma mulher com doença autoimune. Lembrando sempre que é muito importante a gente conversar com o médico antes de você planejar uma gravidez, porque a gente toma medicamentos muito fortes, principalmente o metrotexato, que ele causa aí abortos espontâneos, marformação fetal e entre outras coisas, tá, gente? Eu falo por experiência própria, porque eu já tive um aborto espontâneo, também eu não sabia que estava grávida e estava tomando o metrotexato, então a gente sofre muito, né, a gente que é mulher. A gente já fica feliz por estar grávida, de repente perde, é complicado, por isso que é importante. Não só o nosso físico é prejudicado, mas o nosso emocional é prejudicado. Então, quer ter o seu bebezinho? Você não vai abrir mão de ter o seu bebezinho, vai conversar com o seu médico, se você tem o metrotexato, você vai fazer o desmame, ele tem aí, acho que é de seis meses a um ano para ele poder sair do seu organismo, para você fazer tudo programadinho, para você ter o seu bebezinho saudável, tá bom? Espero muito ter tirado a sua dúvida. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você tem conta no Instagram, vai no Instagram, deixa no direct lá, que eu respondo, tá? E faça um vídeo aqui para tirar as suas dúvidas. Se não é inscrito aqui no artrite hematóide, muito linda junto, te convido para se inscrever. O botãozinho está vermelho porque não é inscrito. Então, se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário, a sua opinião. Vamos compartilhar informações aqui no grupo, tá? Também tem o nosso Facebook, o grupo e a página também tem lá. Vai lá, segue a gente, curte, participa. E o nosso grupo do WhatsApp, que você pode interagir com muita gente que passa pelo que você passa. Aqui embaixo tem todos os links, principalmente do grupo do WhatsApp, que é o link de convite, você clica e entra direto, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Artrite hematóide, muito linda juntas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!